Vamos lá pessoal, o professor Ederson aqui, vamos trabalhar Sociologia, página 250 da apostila 20 de vocês. O tema é Regimes Políticos e basicamente nós vamos entender como é a relação entre os governantes e os governados de um determinado grupo, de um determinado estado. E a gente já tem que fazer uma relação entre a diferença de como era na Antiguidade e como era no presente. Vamos pegar o termo democracia. A democracia na Antiguidade era uma democracia direta, onde as pessoas escolhiam o que poderia acontecer na cidade, que é o caso de Atenas. Os cidadãos atenienses poderiam escolher o que era melhor para eles, para a cidade. Hoje nós vivemos uma democracia representativa, nós escolhemos alguém que bate com os nossos interesses para nos representar e atender aquilo de ideal que eu tenho e que é similar ao dele. Então, democracia representativa. Então perceba que existe aí uma diferença de formas de governo, tanto na Antiguidade como nos dias de hoje. Não podemos perder isso de vista. Nos dias atuais está muito na discussão essa questão da democracia e da ditadura. Inclusive foi feita uma pesquisa aqui no Brasil recentemente sobre a porcentagem de pessoas que gostam da forma de governo baseada na democracia. E quem gostaria de ter uma forma de governo baseada na ditadura. Mais de 70% optaram pela democracia e apenas 10%, 11% optaram pela ditadura, fazendo uma relação com o que houve no passado aqui conosco, com a ditadura militar. Nós vamos ver também que a apostilha traz as formas de governo, as formas que é essa relação entre o governo e os governados. E nós temos aí o governo de um, que podemos usar como exemplo o absolutismo, no período do século XV e diante, na Idade Moderna. A Rússia czarista, antes da Revolução de 1917. E também nós podemos colocar algumas ditaduras que aconteceram no século XX, na figura de uma só pessoa. No caso, o nazismo e o fascismo, ele ficava na figura de uma só pessoa também. Então, tudo isso cabe nesse governo de um, galera. É o governo baseado também nas tradições da elite de um lugar e por aí vai, conforme principalmente era na monarquia. Outra forma de governo que eles vão mostrar para nós é o governo de muitos, governos de poucos. Perdão, galera, o governo de alguns, que seria a oligarquia. A oligarquia, a gente entende mais, é baseado na cultura do café com leite aqui no Brasil. Ou no grupo de cafeicultores, ou até mesmo anterior a isso, o grupo de senhores de engenho, que tinha uma forte influência na organização de um Estado, de uma nação, que no caso, predominou aqui no Brasil. Esses grupos, essas oligarquias, vamos pegar mais específico a oligarquia do café, tinha forte influência. E para você participar dela, você tinha que ter renda. É aí que entra o termo censitário. Voto censitário, por exemplo, você só poderia participar se você tivesse uma renda, como comprovar a renda. Então, não era todos que participavam, eram apenas alguns. E eram pouquíssimos que tinham renda aqui, bem, a bastante. E mais ainda, uma renda que pudesse interferir nas organizações do Estado. Isso não aconteceu só no Brasil, galera. Isso aconteceu na Antiguidade, na Roma Antiga, na Grécia Antiga também. Isso, existiu essa forma de governo baseada nas oligarquias. Agora sim, governos de muitos, é a famosa democracia, que nós conhecemos hoje. A população escolhe os seus representantes, e esses representantes têm que atender os interesses da população. Isso na teoria óbvia. E vai existir, vocês vão ver aqui nesse parágrafo, governo de muitos, que vai existir muitos cientistas políticos que vão criticar essa ideia de democracia, porque, na verdade, ela vai voltar ao que era antes. A democracia é uma falácia, segundo eles. A democracia é uma forma apenas de manter um pequeno grupo no poder. Se isso confere com a realidade, nós temos que averiguar. Avaliem vocês se é verdade ou não o que esses cientistas políticos comentam sobre a democracia. Outra coisa importante para falar sobre a democracia, vai ter vários especialistas da educação, que falam que só existe democracia quando a educação é valorizada. Por quê? Porque a democracia, ela parte do princípio que quando você vai escolher o seu governante, você tenha conhecimento de causa, você entenda o que você está escolhendo. E não é bem isso que acontece aqui no nosso país. Muitas pessoas escolhem por escolher, não fazem a mínima ideia do que estão escolhendo. E não é só no Brasil, isso acontece em outros países também. Nós vamos ter também aqui o cientista político chamado Norberto Bobbio. E ele vai colocar dois tipos de regimes políticos, que é o dissenso e o consenso, que nada mais é que a democracia e a ditadura. Dissenso está voltado mais para a opção da participação popular, de escolher os seus governantes. E a forma de consenso é mais voltada para uma ditadura, onde as pessoas não têm liberdade para escolher os seus representantes. Isso aconteceu aí no nazifascismo, aconteceu na União Soviética, e por aí vai. Galera, basicamente é isso, os regimes políticos é esse tema. Na próxima aula nós continuamos. Até a próxima. Bons estudos e até. Bons estudos e até.